Brincar na internet é o que as irmãs Ana Luísa e Cecília mais gostam de fazer. E agora elas devem ficar mais tempo na frente do computador, mas é para estudar. Vou gostar de fazer pela internet. A rede municipal de Anápolis tem 36 mil alunos e 106 unidades de ensino. Nas escolas, os professores preparam para as aulas não presenciais. Para não perder o vínculo estudantil, a Secretaria de Educação capacitou os docentes para as aulas pela internet. Nós iniciaremos, eu acredito que a partir da próxima semana, porque nós estamos trabalhando agora num processo, né? As escolas estão fechadas há mais de 70 dias. As salas de aula, vazias. Durante esse período de suspensão das aulas, os alunos não ficaram sem conteúdo. Através do portal da educação, eles receberam diversas atividades. E agora, mais uma modalidade vem para colaborar nesse tempo. A educação virtual. No conforto de casa, o aluno pegará o celular e irá assistir a aula junto com o professor ao vivo. A novidade já começa na semana que vem. A professora Delma trabalha com a educação inclusiva. Por isso, ela está animada com a nova didática de ensino. Eu comecei a criar estratégias porque a gente precisa prender a atenção dessas crianças. Vai ser com jogos, com materiais lúdicos. As aulas serão para todas as faixas etárias atendidas pela rede. Desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos. Em tempo de distanciamento social, as plataformas digitais serão ferramentas de ensino e ministradas pelos professores de cada turma, com vídeos e material didático. Os pais gostaram da novidade. Eu acredito que essa forma de educar online nesse momento atípico, né? Um momento que não se pode ter aula presencial. Acredito que vai ser proveitoso. A Cecília já até imagina que jeito será esse encontro virtual diário. Vai ser muito boa.